Música Ô Coiçabão, está começando mais um programa Paixão Sertaneja Pra você de todo o Brasil O programa mais apaixonado do Brasil com o meu parceiro É isso aí Maringá, hoje aqui nós estamos recebendo meus irmãozinhos Jê Gonçalves e Reinaldo Isso aí, tudo lindo E beleza Levando aqui com os meninos bonitos aqui do Zóia Azul O Gerardinha Paranaense e o meu lado aqui está o Reinaldo, é um matogrossense Levando pra vocês o melhor do modão sertanejo Fazendo aquilo que eles mais gostam E a música, qual que é o modão? Rapaz, a música é bem, assim, estilo do programa, né? O estilo do programa Capricho da Paixão E o compositor é quem? Aguinaldo César É, Aguinaldo César Aguinaldo César e garota aí, né? Ele está parecendo os meninos da Lava Jato, está em todas Vamos lá então, DJ, solta aí Chegou, salve-se Reinaldo no Paixão Sertaneja Outra vez você voltou Implorando o meu amor Me pedindo pra ficar Entre, pois a casa é sua Ilusão te pôs na rua Mas eu vou te aceitar Abrirei meu coração Para o capricho da paixão Eu vou te perdoar Não repete outra vez Tudo que você me fez Para não me magoar Não faça outra vez O que você já fez comigo Eu não posso aguentar Não quero ter você como amante Vem ocupar o seu lugar Não faça outra vez O que você já fez comigo Eu não posso aguentar Não quero ter você como amante Venho ocupar o seu lugar Chegou, salve-se Reinaldo Capricho da Paixão Ei, Coutulim e Maringá Ei, Aguinaldo Sérgio Um abraço pra você, meu irmão Valeu! Abrirei meu coração Para o capricho da paixão Eu vou te perdoar Não repete outra vez Tudo que você me fez Para não me magoar Não faça outra vez O que você já fez comigo Eu não posso aguentar Não quero ter você como amante Vem ocupar o seu lugar Não faça outra vez O que você já fez comigo Eu não posso aguentar Não quero ter você como amante Vem ocupar o seu lugar Não quero ter você como amante Vem ocupar o seu lugar Vem ocupar o seu lugar Vem ocupar o seu lugar Você é um trem brilhoso demais Brincadeira Diego Salves, fala aí uma coisa pra gente Você como todo bom paranaense É chato igual eu Dá teu recado aí da dupla O CD novo, né? CD novo 14 músicas 13 músicas inéditas E as inéditas são de quais compositores? Aguinaldo, César e Garoto É, vou falar pra vocês o peixe Rapaz, não é fácil não Esse zon é bom demais, né? Não, e o Reinaldo é um bom mato-grossense, né? Um abraço a todo mato-grosso aí Mato-grosso do sul Valeu, meu mato-grosso E vamos de moda De música, vamos lá Então o palco do Paixão e de Gocês Essa é a coisa apaixonada, hein? Aô! Aô, Paixão! Sertaneja pra vocês Para todo o Brasil Chegam os salves E Reinaldo Uma boate Era quase madrugada Eu já estava Enxergando dois em um No mesmo instante Os boêmios se agitavam Não me importei Porque ali século E de repente Veio sentar em minha mesa Aquela dama A rainha do salão Pediu um copo E também uma cerveja Que convidou-me Pra brindar a solidão Dama da noite Mulher da casa noturna Que vende um copo Pra poder ganhar um pão E ninguém sabe Que aquela mariposa Foi minha esposa Dona do meu coração Aê! Aê! Reinaldo é a paixão pra mais de metro Essa é a maço Paixão sertaneja Com Jé Gonçalves E Reinaldo O desespero invadiu-me nessa hora Saí pra fora da boate principal Há tanto tempo sofrendo com sua ausência Sua presença ali pra mim foi fatal Por isso eu passo minha e noite na bebida E a minha vida só Deus sabe como é Mesmo sabendo que se entrega a qualquer homem Ainda queria ter de volta essa mulher Dama da noite, mulher da casa noturna E vem do corpo pra poder ganhar o pão E ninguém sabe que aquela mariposa Foi minha esposa, dona do meu coração Dama da noite, mulher da casa noturna E vem do corpo pra poder ganhar o pão E ninguém sabe que aquela mariposa Foi minha esposa, dona do meu coração Chega um salve de Reinaldo Qual é o nome do modão, Reinaldo? Essa chama boate principal Boate principal, você já passou lá de vez em quando? Várias vezes Você não mora lá não, né? Nem eu sei, né parceiro? Ainda não Reinaldo, você só vai fazer show lá, né? Mas já fez show lá, não fez show? Sim Aí eu também fiz Várias vezes Várias vezes A gente faz ainda se pagar Viu Maringá, viu Maringá Deixa eu só te falar um negócio Eu queria agradecer vocês Obrigado, irmão Em primeiro lugar, Guto Lima e Maringá Valeu, é nóis Por esse espaço E também esses garotos aqui O Marinho Marinho Jair Sem palavra pra vocês E a Rangel também, né? Eu queria agradecer a Rangel Obrigado, Rangel Beleza pura Tamo junto e misturado aí Falou tudo E os meninos aí, ó O Apolo O Segato aí O DJ Cabeção E a gente O DJ Cabeção E vamos levando mais um modão com esses meninos aqui Que eu vou te contar pra você É a moda camponesa Camponesa, viu Maringá Eu quero oferecer essa música pra todo o Mato Grosso Porque essa música vai Vai pra eles, lógico Vai arrebentar lá no Mato Grosso Pra todo o Mato Grosso Lá das minhas terras lá, né? É isso aí Mato Grosso, Sul, Norte Tamo junto e misturado E é uma composição de quem? Aguinaldo César, garoto É isso aí Valeu, Mato Grosso do Sul Um abraço Segura Vamos aí Ô Tchê, 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 tchê G Gonçalves e Reinaldo aqui Do Paixão Sertaneja Minha linda camponesa Foi criada no sertão Ela fez o seu estudo Em a sua profissão Ela se formou engenheira Brasil de construção E o seu maior projeto Faz destaque o cidadão Camponesa Camponesa do sertão O seu maior projeto Foi ganhar meu coração Camponesa Camponesa do sertão O seu maior projeto Foi ganhar meu coração Quando é fim de semana Ela vai pro interior Cavalgar no alação E curtir o seu amor E curtir o seu amor Linda como sempre Projetista como é Beleza da natureza A formosura A formosura de mulher Camponesa 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 do sertão Camponesa do sertão O seu maior projeto Foi ganhar meu coração O seu maior projeto O seu maior projeto Foi ganhar meu coração Que isso! Obrigado galera! É que nem nós Vocês não é os mais bonitos do Brasil Não, mas que canta bem Canta pra cacete É só ele que tem óleo azul, viu? Eu não! Mas eu vou falar pro seu O dele reflete no seu G Gonçalves e Reinaldo E a gente vai ficando por aqui Obrigado galera! Já já a gente volta, viu? Já já, aguenta aí! Beleza! Programa Paixão Sertaneja Volta já! Qual a sua preferência por copo de cerveja? Americano? Mas no jeito bem brasileiro Talvez uma tulipa transbordando desejos Ou uma caneca com gosto de comemoração Pode ser de qualquer jeito Nós matamos a sua vontade de beber cerveja Uma variedade de rótulos E ainda todo tipo de bebidas No atacado e no varejo Hermilino Bebidas Duas lojas em São Paulo e Arujá Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL Estamos de volta, programa Paixão Sertaneja É isso aí, estamos voltando com o programa Paixão Sertaneja O programa mais apaixonado do Brasil Levando pra você o melhor do modão sertanejo Das duplas, as melhores duplas do Brasil E os melhores cantores, não é não, Guto Lima? É um prazer estar aqui com a dupla Bradoc e o Barone E o Barone, é isso aí Agora vamos entrar num assunto delicado aí, né parceiro? A gente vem divulgando aí pelo litoral aí, paulista E a gente se surpreendeu, né Guto? A música sertaneja tá estouradona lá, né? Então, manda lá, né Guto? Isso mesmo E por nossa surpresa essa semana aí, eu acompanho os meninos pela internet, eles curtem Que nem aquele ditado, eu curto quem me curte Então eu tô falando pra vocês uma coisa séria Eu vi o trabalho dos meninos Falei assim, eu vou chamar, já que vai ter estreia do programa Paixão Sertaneja A gente vai convidar esses meninos que eu gostei deles Aí aí, por nossa surpresa Um é Caixara de Itaiaém, é isso? Então, boa noite pessoal É de Santos? É, sou de Santos De Santos Eu sou Caixara porque nasci em Santos, né? Mas, meu pai... Com muito orgulho, lógico Muito orgulho Meu pai é mineiro e minha mãe, ela é paranaense, né? Então eu nasci em Santos, fui criado no Mato Grosso do Sul Eu sou santista nato Santista até no time No time também, aí eu gostei melhor do que ser corintiano Tá meio feliz, hein, né? Porque ontem, ontem deu uma chacoalhada no corinthian, né? E o meu amigo aqui, ó O Barone É da terra da minha mãe É pé vermelho de Campo Morão Campo Morão no Paraná Eu quero mandar, antes de você, eu também quero mandar um abraço pra Campo Morão Pra todo o norte do Paraná, minha terra querida Engenheiro Beltrão, Guia Piru Aí você... E eu nasci naquela região ali, sabia? Pessoal me chama de Maringá, mas eu sou da cidade de Fênix Com muito orgulho E comecei minha carreira cantando em Maringá Por isso que o pessoal me chama de Maringá Mas, olha, parabéns pelo litoral paulista Que a música sertaneja surpreendeu demais, né, Guto? Demais a conta Inclusive, Maringá Nós fizemos uma entrevista, um programa também em Campo Grande E eles se surpreenderam da gente ser de Santos E tá cantando modão, modão raiz E a gente toca raiz mesmo Nós tocamos moda de viola, tinha um carreiro de pardinho Eu vejo, eu acompanho E vocês surpreenderam muito com isso E o Mato Grosso, eu vou te falar pra você, é uma belezura, né? E você fazer um show na cidade de Itanhaém, Praia Grande, Mongaguai E você não tocar um modão, o povo vai ficar chateado E eu fico feliz com isso E qual é o nome do modão que nós vamos tocar agora? Vamos falar de cachaça Vamos falar da nossa moda, né? Demorou Chama uma dose de uísque O palco do Paixão Sertaneja é de vocês Muito bom, né? Vai lá! Hoje é mais um dia E ela foi embora Eu jurava que ela ia voltar Foi levando os meus planos E também meu sorriso Quem diria que um dia ia acabar? Mas hoje decidi E eu não vou mais chorar Tô sofrendo sozinho Desce um litro de ouro de par E toca no som do meu carro Brune e marrone Faz moda mais brutas pra gente sofrer Eu vou beber Iê, iê A ver se eu esqueço Daquele amor que foi embora Por isso sem ela Os meus olhos choram Capricha na dose de uísque Me ajude Entender Paixão Sertaneja Pra toque E barone Mas hoje eu decidi Que não vou mais chorar Tô sofrendo sozinho Desce um litro de ouro de par E toca no som do meu carro Pra toque barone Faz moda mais brutas Eu quero sofrer Eu vou beber Iê, iê Pra ver se eu esqueço Daquele amor que foi embora Por isso sem ela Os meus olhos choram Capricha na dose de uísque E toca no som do meu carro Pra toque barone Faz moda mais brutas Eu quero sofrer Eu vou beber Eu vou beber Iê, iê Pra ver se eu esqueço Daquele amor que foi embora Por isso sem ela Os meus olhos choram Capricha na dose de uísque Me ajude Entender Tô bebendo pra esquecer Tô bebendo pra esquecer Quem é que não bebe pra esquecer Aê, quem é que não bebe pra esquecer Senta aí, vamos bater um papo Bora De quem é esse modão? Gustavo Cunha Gustavo Cunha De Campo Grande De Campo Grande Não, não, não Não é de Campo Grande? Ele é de... Lá é do Mato Grosso Não do Sul Lá é de Goiás De Goiás Voz bacana O casamento de voz de vocês Muito grande E é o que falta no mercado aí também E a gente fica feliz em apresentar vocês aqui No Paixão Sentaneja E pode baixar gratuitamente no palco MP3 Palco MP3 também É completinho, gratuito E vamos fazer mais uma moda sim Com Braddock e Barone Qual é o nome do modão? Indício de traição E que isso? Aí o bicho pega Braddock e Barone No começo era diferente Ela não desconfiava de mim Mas não sei o que aconteceu E deixou ela assim Eu nunca pude sair pra beber Meu amigo, vou me abrir pra você Minha vida tá zoada Eu não aguento mais Se eu saio pra trabalhar Ela liga Se eu demoro pra chegar Ela implica Não sei o que eu vou fazer Com essa situação Assim não vai dar não E nada do que eu faço tá bom E tudo é indício de traição Traz mais uma pra eu beber E hoje ela vai ter Um motivo pra reclamação E nada do que eu faço tá bom E nada do que eu faço tá bom E tudo é indício de traição Mas se ela quis assim Então vai ser assim Traz outra dose de monhaque com limão Se eu saio pra trabalhar Se eu saio pra trabalhar Ela liga Se eu demoro pra chegar Ela implica Não sei o que eu vou fazer Com essa situação Assim não vai dar não Assim não vai dar não E nada do que eu faço tá bom E tudo é indício de traição E tudo é indício de traição Mas se ela quis assim Então vai ser assim Traz outra dose de monhaque com limão E nada do que eu faço tá bom E tudo é indício de traição Traz mais uma pra eu beber Traz mais uma pra eu beber Traz mais uma pra eu beber E hoje ela vai ter Um motivo pra reclamação E nada do que eu faço tá bom E tudo é indício de traição E tudo é indício de traição E tudo é indício de traição Mas se ela quis assim Então vai ser assim Traz outra dose de monhaque com limão E nada do que eu faço da mão Que isso, mas tem que ser cunhaque com limão Tem que ser de tudo Senta aí, vamos lá A gente vai faturar e volta já já Com Baradoc e Barone pra vocês Programa Paixão Sertaneja, volta já Qual a sua preferência por copo de cerveja? Americano, mas no jeito bem brasileiro Talvez uma tulipa transbordando desejos Ou uma caneca com gosto de comemoração Pode ser de qualquer jeito Nós matamos a sua vontade de beber cerveja Uma variedade de rótulos E ainda todo tipo de bebidas No atacado e no varejo Hermilino Bebidas Duas lojas, em São Paulo e Arujá Você canta e ainda não tem CD gravado? Você tem CD gravado e ainda não tem gravadora? Venha para a gravadora GravaMusic do Brasil A sua gravadora Envie o seu material GravaMusic arroba gmail.com Ou ligue 35 3291-3378 Estamos de volta Programa Paixão Sertaneja Epa, estamos de volta com o Paixão Sertaneja E o nome da próxima moda, como é que é mesmo? É o nome do CD É o hashtag Hashtag Pingaiada É uma composição DJ, sorte aí que eles vão cantar a saideira pra nós No Paixão Sertaneja Festa Armada Praxa nós tem um truque Digita no Facebook Hashtag Pingaiada A festa já tá no jeito A fazenda arrumada Nós toca a nossa viola E a moda é ponteada Juntemos todos os amigos Os irmãos e a mulherada Nosso endereço tá pronto Pode vir que não dá nada Taxa nós tem um truque Digita no Facebook Hashtag Pingaiada Paixão Sertaneja Bradoque e Barone Nós bebe só um pouquinho A moçada é controlada É pinga de garrafão Cerveja só engradada Batida na pedoneira Pra dar conta da moçada Nosso endereço tá pronto A festa já tá armada Baixa nós tem um truque Digita no Facebook Hashtag Pingaiada Pra festa ficar perfeita Tem que ter uns pingaiada Aponte pro seu amigo Que gosta de uma marvada Sem amigo cachaceiro A festa fica parada Nosso endereço tá pronto Pode vir que não dá nada Taxa nós tem um truque Digita no Facebook Hashtag Pingaiada Nós bebe só um pouquinho A moçada é controlada É pinga de garrafão Cerveja só engradada Batida na pedoneira Pra dar conta da moçada Nosso endereço tá pronto A festa já tá armada Taxa nós tem um truque Digita no Facebook Hashtag Pingaiada Tá tudo pronto Esta armada Taxa nós tem um truque Digita no Facebook Hashtag Pingaiada Tá tudo pronto Esta armada Taxa nós tem um truque Digita no Facebook Hashtag Pingaiada Aí acha vocês direitinho né Vamos lembrar pra vocês Fazenda Texas é do Dodô É do Popó Popó Não é Dodô não Que que é isso Pelo amor de Deus É do Popó É em Tariri Em Tariri um abraço pro Popó Ele que leva o sertanejão aí Com a sua Fazenda Texas Isso mesmo Fazendo aquele barulho no litoral Já tocaram lá já? Nenhuma vez Mas nós estamos querendo Já estamos em contato aí né Fernanda Já estamos em contato com o Popó Um abraço Popó A maior casa sertaneja do litoral paulista Que leva o sertanejão pra todo o Brasil E o Vale do Ribeira E o Vale do Ribeira também né E essa moda é boa hein Manigar Além de ser boa não é nada ruim Eu quero agradecer a presença de vocês Muito obrigado por ter vindo aí Nós que agradecemos É isso Maravilha E ficamos por aqui Com mais um Paixão Sertaneja Valeu E oi E oi Abertura 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 Numizisch 3 2 Transcrição e Legendas Pedro Negri